Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal, nós estamos aqui hoje para fazermos mais uma receitinha Hoje vamos fazer esta incrível torta de maçã Vejam só que bom aspecto que ela ficou Vejam só, ela leva massa, maçã, é muito simples de fazer, muito fácil E vejam só, que bom aspecto que ela fica Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes desta nossa receita Vamos começar mais esta nossa receitinha Eu vou começar por fazer o creme da nossa torta de maçã Que eu preciso que ele arrefeça um bocadinho O que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui um ovo Eu tenho aqui 60 gramas de açúcar Eu tenho aqui 50 gramas de amido de milho Eu tenho aqui a raspa de meio limão Eu tenho aqui o sumo de meio limão 20 gramas de manteiga e 350 ml de leite Eu tenho aqui uma taça Eu vou colocar o leite Vamos colocar o açúcar Vamos mexer um bocadinho o ovo E vamos acrescentar Vamos mexer um bocadinho Vamos colocar o sumo do limão Vamos colocar a raspa E vamos acrescentar também o amido de milho Vamos acrescentar a manteiga Porque ela depois vamos luvar Agora o que é que vamos fazer? Vamos luvar ao lume Simplesmente para engrossar Nós já voltamos Que eu vou vos mostrar a textura deste nosso creme Vamos colocar em fogo baixo Reparem como a manteiga já começa a darter E agora é só irmos mexendo Até ela engrossar um pouquinho Reparem como já começa a engrossar o meu creme Vou continuando a mexer Retirando das bordas e o meio também Temos que ir mexendo sempre Eu já desliguei o meu fogão E ainda vou continuar a mexer Importante é deixar um bocadinho de líquido Ainda que ele acaba por engrossar É esta a consistência que nós queremos Reparem bem O nosso fogo já está desligado E agora vamos deixar arrefecer este nosso creme E vamos passar na nossa bancada Então que eu quero essa nossa bancada Eu tenho aqui Eu vou usar seis maçãs Vamos cortá-las ao meio E depois vamos tirar a parte do caroço E depois vamos cortá-las em meia lua É mais ou menos esta a largura Das nossas fatias da maçã Eu vou cortar as maçãs todas E já voltamos Importante vão colocando um bocadinho De sumo de limão Nas maçãs Que como vocês sabem É para elas não oxidarem Então vão cortando E vão pondo sumo de limão Já voltamos Eu já tenho aqui As minhas maçãs cortadas Eu tenho aqui Um rolo de massa quebrada Nós vamos usar dois Eu tenho aqui A minha tarteira Vamos colocar A massa assim Na tarteira Vamos pressionar Para ela ganhar Um bocadinho da forma Vamos pegar O creme E vamos colocar Na base Com a ajuda de uma colher Vamos espalhar Vamos espalhar Uniformemente O que é que nós vamos fazer De seguida Vamos começar A colocar Maçã Assim Em toda a volta Esta maçã Primeiramente Encustada A borda Da nossa massa Vamos encaixá-la Assim Reparem Como é Simples E vocês vão ver Que aspecto Maravilhoso Que fica Esta nossa Torta de maçã E como vocês podem observar Fácil Não usamos Não usamos Batedeira Não usamos Liquidificador Não usamos Nada Eu tenho aqui A outra massa O outro rolo De massa Eu vou cortar Tiras De aproximadamente Dois dedos Vamos voltar aqui Com a nossa Torteira Vamos pegar Na massa E vamos Colocar Agora Assim A seguir A maçã Reparem Como é fácil Pegamos Numa tira E colocamos Assim A volta Da Maçã Veja só Como é Fácil E vamos repetindo O processo Até estar Toda Terminada Eu vou colocar Reparem Como é Fácil Já estamos Quase a acabar O processo No centrinho Eu vou colocar Só Maçã Neste último Pedacinho Vejam A massa Chegou Perfeitamente A nossa Maçã Também Agora Vamos pegar Em açúcar E vamos Assim Pulvilhar Um pouquinho De açúcar Sobre a nossa Tarte Por toda ela Esta parte Da borda Vamos dobrá-la Assim para dentro Para ficar uma Bordinha mais Grossinha É só preciso Isto Mais nada O nosso forno Já tem que estar Ligado Pré-aquecido A 180 Graus O que é que Vamos fazer agora Vamos colocar A nossa torta No forno Por cerca De 35 Minutos Quando ela Estiver pronta Nós voltamos Reparem só Acabadinha De sair Do forno O que é que Vamos fazer agora Vamos deixar Arrefecer Para darmos O último retoque E para provarmos Esta nossa Tarte de maçã Como vocês Podem observar Eu já Desenformei A torta O que é que Vamos fazer agora Eu vou usar Aqui Um bocadinho No meu caso É Doce De pêssego Vocês podem Usar Mel Vocês podem Usar O doce Que vocês Acharem melhor Da vossa Preferência Para que? Isto é para dar Brilho Aqui A nossa torta Veja só Como ela Fica Bonita Como muda Logo Vamos passar Eu estou a passar A torta A torta Ainda está Quente Convém Ela ainda Estar Um bocadinho Morda Não a deixe Arrefecer Antes de passar O doce Vamos acabar De passar E já Voltamos Para experimentar A tarte Como vocês Podem Observar Eu já Cortei Uma fatia Da tarte Vejam só Que bom Aspeto Que ela Ficou Reparem só Que bonita Que ficou Esta nossa Tarte E é uma tarte Muito fácil De fazer Como vocês Puderem Observar E fica Realmente Fantástica E pronto Se vocês Chegaram Até aqui Nesta nossa Receita Vocês já sabem Deixem ficar O vosso like Se puderem Inscrevam-se No canal Um bem haja a todos E boas receitas